Tem muita gente que não perde a esperança de arrumar um trabalho com carteira assinada. Mas enquanto o tão sonhado emprego formal não chega, a família e os bicos ajudam a pagar as contas. Nós acompanhamos a rotina de um trabalhador que aguarda há algum tempo uma nova realidade. E não deixa de ser otimista com o futuro. A espera é por um emprego. A expectativa é de retomar a dignidade. Eu estou até tentando granjar a minha sobrevivência. O que importa é a gente voltar ao mercado de trabalho. Até porque eu não posso me dar muito ao luxo de escolher muito porque eu já passei da idade. Faz 20 anos que a carteira dele não é assinada. Por isso toda a vinda ao Cine de Porto Alegre é carregada de esperança. Segundo dados do IBGE, no primeiro trimestre deste ano, cerca de 11 milhões de brasileiros estavam como o Zeno, buscando emprego. No Rio Grande do Sul, números da Fundação de Economia e Estatística mostram que a taxa de desemprego passou de 6,3% em março de 2015 para 10,7% no mesmo período deste ano. Se der sorte, desta vez, a procura de Zeno pode tirá-lo da informalidade. Surgiu uma oportunidade, surgiu uma esperança aqui de uma vaga, de uma padaria, para atendente, assim, e eu vou lá, à tarde vou conferir. Enquanto espera pela entrevista, a vida não pode parar. A aposta agora é o comércio de softwares voltados a pequenas e médias empresas. Tem duas semanas no ramo, mas ainda não fez uma única venda. A fala categórica e um currículo bastante excepcional muitas vezes acabam escondidos atrás de um jeito simples, de quem já enfrentou muitas dificuldades. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano. Quase se formou em letras pela URGS e trabalhou mais de 15 anos como funcionário público da extinta Caixa Econômica Estadual. A vida dele podia ser muito melhor do que a hoje, mas as coisas não deram tão certas para o seu Zeno. Eu me sinto um paradoxo, me sinto um fantasma, sabe? Se não fosse pela família que ajuda a pagar todas as contas, Zeno não teria nem onde passar a noite. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Afinal, esperança é o que não falta. Estou bem esperançoso. Esperançoso porque eu acredito que ela me ofereceu uma oportunidade concreta. de trabalho que eu possa mostrar, além da minha experiência que eu já tenho, que eu tive, no mercado onde eu trabalhei, a minha experiência de vida.